Maria Eduarda é transgênero, nasceu em corpo de homem, mas sempre se identificou como mulher. Comecei a sentir uma vontade de estar naquele papel feminino, porque na minha cabeça aquilo me fazia bem, aquilo era o meu lugar. Para a advogada, não foi fácil lidar com a sensação de estar no corpo errado. Com medo de, todas as pessoas têm, eu tinha também, de perder a família, de perder mãe, pai, todo mundo virar as costas para mim, e eu ficar sozinha, sem ninguém. Só que a dor psicológica era tão grande que eu resolvi apostar a perder todos e assumir de vez. Foi quando Maria Eduarda resolveu buscar ajuda neste hospital no Rio de Janeiro para iniciar o chamado processo transexualizador. Quem opta pelo processo de mudança de sexo passa por uma série de etapas até chegar na cirurgia, como acompanhamento psicológico e terapia hormonal. Aqui no Rio, o IED é referência no atendimento ambulatorial pelo SUS. No Brasil, já são nove os centros habilitados para atender este público. O importante é a oferta de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, em equipe, que dê todo o suporte psicológico, social e também o preparo hormonal, né, antes da cirurgia, e que se ofereça também o acompanhamento após a cirurgia. Tem pacientes que chegam realmente muito deprimidos, alguns já tentaram suicídio, às vezes ansiosos, e a partir do momento que a gente acolhe o paciente, só isso às vezes já acalma o paciente. E como acalma, basta ver a alegria no rosto de Maria Eduarda, feliz da vida com as novas conquistas. É um alívio na minha vida, porque eu antes me sentia uma pessoa deprimida, sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, e hoje em dia eu me sinto simplesmente uma pessoa como outra qualquer. Maria Eduarda